A Carlão continua aqui essa manhã no Global Agri-Business Forum. Eu estou participando aqui desde ontem, no sucesso total, presença do Presidente da República. Hoje aqui não precisa falar mais nada. Aqui do meu lado está esse que é o monstro, é o homem que organiza isso aqui, que é o Guilherme da Stare. Guilherme, show, parabéns com todo mundo que eu converso aqui. Isso aqui é a unanimidade do ato. Vocês estão de parabéns. E você está satisfeito? Muito legal, a gente está muito orgulhoso. Essa edição, a terceira edição do Global Agri-Business Forum, nós tivemos presenças ilustres, como a do Presidente Temer. Isso consolida o evento não só no Brasil, mas como um dos maiores eventos do negócio do mundo. Quantas pessoas passaram aqui entre ontem e hoje? Qual é a conta que vocês estão fazendo? Ainda não está com o número fechado, mas com certeza acima de 1.200 pessoas tiveram presentes ao vivo na palestra do Temer. Mas mais de 1.400 pessoas já passaram de mais de 40 países. Que show, hein? Como é que surgiu a ideia de fazer esse evento que já está na terceira edição e acontece a cada 2 anos? É um pouco da palestra do Nizam Guanais que acabou de acontecer. O Brasil, com essa potência do agronegócio, tem que falar, tem que comunicar. E, em parceria da LATAG, com a Sociedade Rural Brasileira, a BCZ, a Abramílio e a CITS BR, o GAF se consolida como um ambiente isento para discussões do agronegócio de hoje, de amanhã e de todas essas discussões relacionadas à comida e energia. É isso aí. Querido, eu espero que você siga o exemplo do Nizam e vamos levar esse global agronegócio de esforço para Nova York, enfim, fazer um circuito internacional do global agronegócio de esforço. Você não acha que pega bem? Pega sim, já está no plano. Acompanha a gente pelas mídias sociais, no canal do Cardão, do Globo Agronegócio Fórum e a gente vai falar com certeza mais deles. É uma maravilha. O grupo público fica lisonjado, amadíssimo de ser mídia parte desse evento. Eu agradeço você e parabenizo você por essa iniciativa maravilhosa. O Fá Ficano por aqui.